Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o Júlio Miranda, ele que é secretário do Citreo, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose. A gente conversa agora sobre a segunda corrida do papeleiro, que vai acontecer em Três Lagoas. Júlio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Júlio, quando que vai acontecer essa segunda corrida? A corrida vai ser agora no final do mês, dia 29 de setembro. Essa é a nossa segunda, a gente comemora o dia do papeleiro, que é do dia 20, só que o dia 20 vai no dia de semana, a gente joga a corrida para o fim de semana para todos poderem participar. A gente começou ela no ano passado, foi um evento muito bom, muito grande, o pessoal das fábricas aceitaram bastante essa festa e decidiram fazer esse ano de novo. É muito trabalho, mas é muito gratificante também, porque o pessoal vai mesmo, participa. Onde que vai acontecer a corrida esse ano? Em frente ao City Trail, a gente parte a partir de lá mesmo, mostrando para o público tanto o City Trail quanto o bairro onde a gente está localizado. Onde que o City Trail está localizado, o sindicato? Está localizado no Nova Três Lagoas. E vai sair de lá? Qual vai ser o percurso da corrida? Em volta ali mesmo do bairro, a gente dá uma volta no bairro, finalizando dentro do City Trail. Qual vai ser o percurso? Tem quantos quilômetros? A gente tem a corrida de 5 e de 10 quilômetros e temos também a caminhada, para quem não puder correr, tem uma caminhada também de 5 quilômetros. Todos ganham medalha, todos ganham camisa, é uma excelente forma de todos participarem. Vai ter além da medalha e camisa para os participantes, vai ter alguma premiação para quem chegar em primeiro, segundo ou não? Troféu, só troféu. A gente ainda não tem participação em dinheiro ainda, mas quem sabe nas próximas. Hoje, a gente é só troféu mesmo para os primeiros lugares e medalha para todos. O importante é participar, fomentar a prática da atividade física e comemorar, claro, essa data é importante para vocês. É, assim, tem que comemorar mesmo, porque hoje Três Lagoas tem uma grande, tem grandes fábricas de papel celulose, praticamente a capital do Brasil em termos de celulose é Três Lagoas, então é uma data que a gente tem que comemorar. Exato. Hoje, quantas pessoas, esse setor emprega quantas pessoas aqui em Três Lagoas, vocês têm essa estimativa? Olha, assim, tem um industrial, tá em três mil pessoas, industrial direto, só que aí tem forestal, tem os terceiros, então somando tudo eu não vou ter certeza da quantidade não, mas são muitos. O sindicato de vocês representa as pessoas que trabalham no setor de papel e celulose? É, industrial, a gente tem as terceiras, né? A gente só representa as pessoas que é contratado direto. Nas indústrias mesmo, né? Tanto da Suzano quanto da Eldorado. E Silvano, as três indústrias. Bom, e quem quiser participar dessa corrida, como que faz, Júlio? Olha, a gente tem inscrição no KK Mais Clubes, tá? Entra lá no site também do City Trail, www.citytrail, lá também tem um caminho pra vocês direto lá fazer as inscrições, tá com dúvida também? Pode entrar em contato com a gente, a gente manda o link pra pessoal se inscrever, graças a Deus já tem poucas vagas, não tem muito, então não vamos deixar pra última hora, que pode voltar, o ano passado voltou vaga, esse ano também a gente espera que falte vaga, então vamos correr e já vamos fazer a inscrição. Só participa quem fizer a inscrição? Só participa quem fizer a inscrição. E tem que ser com antecedência? Sim. Até quando? Ó, assim, até fechar as vagas, a gente tá 350 vagas, creio ainda que tem umas 50 vagas abertas ainda, então não vamos deixar pra última hora. Então, essa é a média... Acabou as vagas, não tem mais, porque aí não tem mais como fazer camisa, não tem mais como fazer o troféu, então é só, é limitado mesmo a 350. Por isso, da organização antecipada. Essa é a média, então, de pessoas, 350 que devem participar dessa corrida? Sim, sim. É, 350 vagas, já estamos com 300 já, então eu acho que até o final do mês aí, o dia da corrida, prende tranquilo essas 50 vagas. E todas as pessoas que vão participar, então vão ganhar camiseta, né, medalhas... Camiseta, medalha, no percurso vai ter água, vai ter fruta, vai ter suco a hora que chegar, o evento é bem bonito. Bem organizado. Então, se você se interessou, se você gosta de corrida ou quer participar, não consegue correr, quer fazer sua caminhada, também pode, ainda dá tempo, ainda tem vagas disponíveis, é só vocês entrarem em contato com o pessoal do CITREL, que é o sindicato dos trabalhadores nas indústrias de papel e celulose, lá tem mais informações, o pessoal, a corrida esse ano vai acontecer no final deste mês, e lá de frente o sindicato mesmo, que fica lá no bairro Nova Três Lagoas, né? Nova Três Lagoas, tá? Vamos aproveitar, vamos conhecer o sindicato, vamos aproveitar e vamos conhecer o bairro também, é muito importante também a gente mostrar onde a gente está localizado, né? A gente sabe da importância desses sindicatos, né? Pra lutar pelo direito dos trabalhadores, né? Sim, sim, então plena campanha aí, reuniões praticamente todo dia aí, em cima da corrida, então a semana fica uma loucura, mas a gente vai conseguir fazer um evento muito bonito. Bacana, Júlio, obrigada pela sua presença e fique à vontade pelas suas considerações finais. Gente, ó, tem poucas vagas, mas ainda dá tempo, não vamos deixar pra última hora, porque vai acabar as vagas, espero todos lá participando, todos lá correndo com o City Trail pra fazer um evento bem bonito e comemorar o dia do papeleiro, né? Que é muito importante.